Sete horas da manhã, esse aqui é os pretensos. E olha a subida, a subida é mais difícil. Passei pela ponte. Muito carro, mesmo no sábado. Uma pista que já subi. Já são oito e quarenta e cinco. Oito e cinquenta. Pegar uma estrada de chão. Pra sair um pouco do fluxo de carro. Por alguns minutos. Vamos nós. Aqui nós estamos chegando no setor industrial de Estilândia. Gente muito forte. O bicicleta não consegue desenvolver. Pegamos trecho de asfalto. Melhor de acostamento muito ruim. Ai, ai, ai. Mais um minuto. Tá filmado. O carro fez... Desvia um acostamento. Parece que eu caí da bike. E não desenvolve medo. Que é... O trecho... Onde o vento tá sobrando contrário. Não de forma. Vamos lá. Apesar de ser um sábado. Tá passando muito carro. Eu vou sair... Na beira da pista. Vou entrar nessa avenida aqui. Setor de indústria. Estelândia. Pra que... Eu possa sair... De perto dos carros. Pra correr menos risco. Setor de indústria. Estelândia. Nós estamos... De uma forma geral em Estelândia. Vamos lá. Aqui já na cidade. Pude pegar um trecho de ciclovia. É... Notante. Pare. Pare de óleo. Corte. Então aqui eu peguei um trecho de ciclovia. Dentro. Sei bem. Muito bem feito. Novinha. Boa mesmo pra ultráfico. De bicicleta, é claro. Então aqui tem uma ciclovia. Vamos andar nela. Até uma principal lá na frente. Vamos mais adiante. Ciclovia na sombra. Sobre água fresca. Aqui é melhor. Vou pegar na pista. Claro. Vamos lá na ciclovia. Carrinho de bebê na ciclovia. Ciclovia só não tem bicicleta. Mas a gente tem. Tem até cavalo na ciclovia. Até cavalo tem. Só não tem bicicleta. Mas nessa ciclovia aqui. Tem de tudo. A única coisa que ele tem na ciclovia é bicicleta. Ciclovia. Lugar de passagem. Carrinho de bebê. Cavalo. Menos bicicleta. Agora. É a hora do cachorro. Solou bicicleta.